Bom, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, seguinte, finalmente o Adam, né, o Pesadar, ele anunciou pra gente a data do Campfire de fevereiro. O último Campfire de fevereiro em específico, que vai abordar um tema, uma grande quantidade de assunto, principalmente pelo fato da terceira temporada, ela tá bem bamba das pernas, hein, Diablo 4. A gente não tá aqui pra discutir qual jogo é melhor, qual jogo é pior, já deixo isso bem claro pra vocês, porque, cara, mano, a internet hoje em dia ela só sabe fazer isso e tá, tipo, absurdamente. Então a gente tá aqui pra falar a respeito do que a gente espera que eles abordem nesse Campfire, que são coisas que eu acredito que são pontos muito importantes pra nossa comunidade de diableiros em si, né. Até porque, eu falei, quem gosta de Diablo não vai jogar outros jogos, quem gosta de outros jogos vai odiar Diablo, enfim, é assim que funciona a internet hoje. Então eu sou o Manu Imp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, antes da gente ir pro vídeo, se liga nesse recado que eu tenho pra vocês aqui. Vamos lá. Galera, antes da gente continuar o vídeo, eu tô um recado muito importante pra vocês. Então vem comigo que hoje é sobre Ragnarok Origin. Se liga nisso daí. Saiu um vídeo hoje, pessoal, mega especial sobre Ragnarok Origin, que ele conta um pouco sobre a história das épocas de Lan House aqui no Brasil e celebra também aquelas histórias e nostalgia de tantas pessoas que passaram por esse MMORPG tão querido da nossa comunidade. O link do vídeo vai tá aqui na descrição e no comentário fixado pra vocês poderem assistir. E junto disso, lembrando que também tá rolando uma promoção que se chama Conte Sua História, onde o pessoal relembra o quanto foi marcante Ragnarok em sua vida. E você vai tá podendo participar de um outro negócio ainda, que é a chance de ser convidado pra uma festa oficial de lançamento do Ragnarok Origin, que vai acontecer em São Paulo no dia 8 de março. Pra você poder participar disso daí, são três passos e se liga só como é que é simples. Bom, recado dado, galera, é o seguinte. Então, a gente tá aqui com a publicação do PES Radar, do Adam Fletcher, anunciando o Campfire no dia 29 de fevereiro. Se a gente clicar nessa imagem aqui, a gente vai pra um site da Blizzard, que ele tá abordando lá e falando sobre a respeito do que eles vão estar conversando. A gente vai receber dois criadores de conteúdo, que é criadores de conteúdo lá do estrangeiro, lá de fora, o pessoal que é mais próximo da Blizzard DNA. Eles vão estar comentando algumas coisas referentes a essa temporada e também esse patch e abordar um pouco sobre o que tá acontecendo ali em relação a esse Campfire tal que eles vão fazer. Então, eles vão comentar ao vivo o que o PES vai passar pra eles, vão conversar com alguns desenvolvedores, pelo que eu entendi também. E aí, o que a gente tá esperando aqui são duas coisas. A data da Gauntlet, só que a Gauntlet não vai chegar mais dia 27 de fevereiro, porque como é no Campfire no dia 29, aquela data do dia 27 passa a ser ignorada também. Então, provavelmente, ela vai chegar na primeira semana de março, junto com os poderes vampíricos. Esse Mid-Season, só pra deixar vocês contextualizados, esse Mid-Season Update, eles quebram a temporada em três conceitos de temporada diferentes dentro do Diablo 4. Ele trabalha de uma maneira diferente que os demais jogos e os demais jogos da franquia também. Então, só pra você entender. Primeiro, a gente tem a temporada, certo? Depois tem o meio da temporada, que é onde o meio da temporada ela vai pegar e puxar todo aquele conteúdo da Season 2 que a gente gostou, assim como foi na Season 1. Então, eles vão fazer uma releitura de itemização ali da Season 2 no sentido de poderes. E esses poderes vampíricos, provavelmente, vão estar entrando agora no meio dessa temporada, porque foi uma coisa que muitos jogadores do Diablo 4 adorou na temporada 2. Eu, particularmente, eu me amarrei pra caralho naqueles poderes, porque fazem muitas builds ficarem muito fodas de você jogar. Aquele metamorfose, inclusive, de você dar aqueles dashboards, ficou super legal. Eu adorei aquilo. Eu acho que ninguém aqui no canal, da nossa comunidade da Hellfire, ninguém aqui odiou a temporada 2. Muito pelo contrário. Foi uma temporada que eu acho que a gente jogou todos os 3 meses diretão sem parar. Foi algo muito bom e muito divertido mesmo. E o update final da temporada é aquele tipo de endgame, né? Eles colocam pra dar um gás a mais em cada temporada. Então, por exemplo, na primeira temporada a gente não teve, mas na segunda eles começaram a aplicar isso daí, que veio o Matador do Lorde Zir. E agora, aqui na temporada 3, a gente espera também que eles vão fazer isso. Pois eles falaram que cada temporada terá um sistema de endgame no final dela, desenvolvido pra testes, né? Pra o pessoal poder ver se o pessoal vai gostar daquela ideia ou não, assim como foi o Matador do Lorde Zir, e trazer pra dentro do universo de Diablo 4, caso futuramente as pessoas curtam aquele tipo de conteúdo. Então, o Matador do Lorde Zir, ele é um sistema de endgame, focado em pessoas totalmente endgame, não é focado em jogador casual. Então, assim, muita gente gostou, e provavelmente essa temporada vai ter isso também. E pra finalizar, pra gente finalizar esse vídeo, eles também vão falar rapidamente e um pouco a respeito da temporada 4, do que vai estar acontecendo lá, e qualidade de vida ali, em específico também, junto de questions and answers aberto pra comunidade. Uma coisa muito importante aqui, é que a temporada 4, ela vai ser a itemização do jogo, ela vai receber um revamp. O que seria um revamp, pra vocês poderem entender? É toda aquela... vai reestruturar toda a itemização do jogo. Como que isso vai funcionar? Eles vão pegar a base de feedbacks que a comunidade mandou pra eles, e aí eles vão organizar melhor os conjuntos. A itemização do Diablo 4, ela tem muita coisa, muita coisa, muito tipo de afixo, muito tipo de sufixo, muito tipo de implícito, pra você poder aplicar. E isso são o que? Só pra vocês poderem entender. São atributos, consequências de atributos, que você precisa aplicar sobre um mob, pra poder funcionar, ou estar em algum tipo de transformação, por exemplo, com o Druida. Por isso que eu uso um modelo mais simples pra você. Quando você pega o Druida, você tem três tipos de dano. Você tem dano enquanto você tá transformado, dano enquanto você tá de urso, e dano enquanto você tá de lobo. O dano enquanto você tá transformado, já vale pra esses dois aqui. O dano de urso vale somente pro de urso. O dano transformado vale pro de urso e pro transformado. O dano transformado vale pro de transformado e pro de lobisomem. Então esses três tipos de atributos, eles basicamente utilizam o mesmo campo. E aí você vai aumentando tanto a quantidade de campos de afixo dentro do jogo, que vai se tornando uma itemização muito complicada de você refinar. E no final do jogo, como a gente não tem um crafting a dedo que você escolhe a maneira que você quer, porque Diablo ele não tem isso na franquia, ele é baseado em você farmar e lutar com a sorte do seu loot, às vezes acaba complicando muito você fechar uma build no endgame se você não utilizar o mercado de trades do jogo ou você farmar insanamente, tá? Então assim, é pra contextualizar pra vocês como é que isso funciona somente, tá bom? Então assim, eles vão mexer em muita coisa disso daí. E aí, é igual eu falei pra vocês, eles vão dar uma palinha pra gente aqui, vão falar um pouquinho a respeito, mas esse papo, ele é focado na relação de que isso vai vir do feedback da comunidade, tá? E agora eu quero levantar um ponto pra vocês sobre feedback de comunidade, que às vezes eu acho que é um ponto negativo pra Blizzard, porque ela não tem punho firme. E quando eu digo punho firme, é que ela deveria ser um pouco rigorosa com os jogadores também. Ela não pode só ficar passando a mãozinha na cabeça e fazendo tudo que o pessoal quer. Por quê? Porque isso tá deixando o jogo cada vez mais fácil. Eu entendo que existem pessoas que trabalham hoje em dia pra um caralho, tem pai de família, mãe de família, cuida do filho pequeno, do filho grande, do filho adolescente que faz cagada na escola, o cara cuida também. O cara não tem tempo pra jogar. Eu entendo. Só que existem certos tipos de feedback que a Blizzard não pode ouvir. E esse aqui é um deles. Fale pra mim agora que todos os itens Uber e Unix vão passar de temporada pra temporada depois que você farme. Se ela pega um tipo de feedback de um cara desse, porque muita gente tá pedindo isso daqui, e ela faz, a temporada do jogo acaba ali. Porque não tem mais sentido você fazer o Duriel, você mata o farm de Duriel. Não tem mais sentido você fazer Lord's Ear, porque você não precisa dos itens do Lord's Ear. Não tem mais sentido você fazer o Gregório, porque você não precisa mais do estilhaço de sangue do Gregório pra você poder sumonar o Duriel. Então assim, existem certas coisas que eu não tô falando que somos nós que pedimos isso. Mas vocês não têm ideia do quanto feedback casual esse jogo recebeu desde o beta dele. E eu digo isso pra vocês com convicção de que quando eu fiz aquele vídeo review meu do jogo, eu fiz o review do que eu joguei naquele momento, do que eu zerei naquele momento, e da versão que eu recebi do Diablo 4 pra zerar. Entendeu? Por isso que eu elogio tanto o jogo lá atrás. Hoje eu elogio o jogo, eu continuo elogiando o jogo pra vocês normalmente, só que eu tenho convicção de que as coisas não tão caminhando com o que foi falado pra gente que ia caminhar. E aí eu faço meu papel aqui pra gente vir criar feedback, pedir apoio de vocês, ir lá, dar up no post, pegar ideias de vocês, a gente faz isso. Então, entende o que eu falo pra vocês? Que nem sempre a Blizzard, ela é culpada demais nas coisas que ela faz? Isso aqui não é uma defesa, eu só tô dizendo pra vocês, pegando esse comentário em específico, porque o cara, ele defende a ideia dele, tá vendo? Eu entendo, mas as temporadas são pequenas e é impossível uma pessoa que trabalha, que não tem tempo pra farmar, se divertir no jogo por causa desses itens. Aí você fala, pô, o jogo é assim, tá ligado? Então, assim, gente, isso aqui é só um de milhões de feedbacks casuais que vocês veem pela internet, de pessoas pela nossa comunidade, no Facebook, na Twitch, aqui no YouTube, que não tem tempo e que usa isso pra dar feedback casual no jogo e transformar o jogo cada vez mais casual. Então, assim, existem bons lados da moeda do jogo que se tornou casual, só que existem lados ruins da moeda do jogo que se tornou casual demais. Diablo é Diablo, a gente sabe disso. Diablo 1 era difícil na época, que era difícil, mas era uma dificuldade que não tem nada a ver com farmar com ser o bicho de sete cabeças. Diablo 2 era complicado? Era complicado até você entender a base do jogo, porque o jogo também era casual. Então, você, tipo, botava as resistências no máximo e no endgame você ia atrás das Brune Awards. As Brune Awards fazia o seu personagem ficar extremamente forte, você montava o conjunto das Brune Awards e acabou ali também. Depois você só refinava o seu boneco pra ficar matando o Baal cada vez mais rápido ou os Uber Tristons, por exemplo, cada vez mais rápido. Então, assim, o jogo ele tá precisando de uma dificuldade. Eu acho que todo mundo concorda disso aí. Ele tem que ter um equilíbrio de dificuldade muito bom. E eu espero que da quarta temporada pra frente, cara, eles vão ter que sair da caixinha de alguma forma muito cabulosa. Porque, igual eu falei pra vocês, nessa temporada, todas as classes, com exceção do Bárbaro, estão muito boas de você jogar. Eu testei Lâmina Retorcida da Renegada, que tá extremamente funcional, faz todo o conteúdo do jogo. disparo perfurante com fogo rápido. Tá do caralho jogar com aquilo ali de arco. Tá muito boa de jogar de arco também. Em questão de refinamento, só um exemplo pra vocês. A Renegada pela da Hit Kill num boss com a build de fogo rápido e disparo perfurante, ela precisa farmar, ela precisa refinar o item dela. Ela não é igual o Bárbaro, que pega um item, bota na mão com quatro armas principais, golpe brutal em cima, canaliza golpe brutal e solta, e mata. É muito fácil o acesso a essas coisas. Isso aí deveria ser um pouco mais difícil. Não deveria ser muito fácil de você deixar a build desse jeito, porque quando você deixar a build desse jeito, acabou qualquer nível de dificuldade. Tudo que era pra ser difícil se torna muito fácil. Vocês entendem o que eu tô falando? Então assim, talvez com a itemização, esse revamp de itemização que a gente vai ter, isso possa colocar o Diablo 4 num critério de dificuldade de você fechar a build talvez um pouco mais difícil. mas eu acho muito, eu acho assim, dificilmente a Blizzard vai falar, gente, tá chovendo lendário, tá chovendo item único, tá chovendo item único, coisa desse tipo, tá ligado? Um outro ponto, a galera tá reclamando de craftar item Uber. Gente, aquilo lá não é crafting de item Uber. O item Uber você não crafta. Aquilo lá é um bagulho pra você reciclar item repetido e você ter a chance de pegar um item Uber naquela temporada que você não pegou. É só pra isso que ele serve aquele NPC. a galera tava querendo, tava tendo umas ideias na internet aí, até o Rob tava fazendo um movimento esse tempo atrás na live dele que eu vi ele falando, o cara do Bárbaro lá, de que a Blizzard deveria colocar um fragmento pra cada item único que você quebra e deixar o item Uber pra você craftar com 370 fragmentos. Gente, não faz isso com o jogo. Eu tô falando sério pra vocês. Se fizer isso com os itens Ubers, acabou o farm de você fazer Uber bosses como target farm. Acabou isso daí, tá ligado? Então assim, essa é a minha opinião a respeito disso. Eu espero que o jogo tenha uma desenvolvedura maior até outubro. Eu acredito que até outubro quando a expansão receptáculo do ódio for sair, a gente vai ter uma action house dentro do jogo também porque o Last Epic ele mexeu os pauzinhos, ele conseguiu fazer uma coisa que nenhum outro action RPG conseguiu. E mano, a Blizzard tá de olho nisso aí. Ela só não fala, mas ela tá de olho ali assim como até a GGG tá de olho também ali com o Péril of Exile, tá ligado? Competição no mercado é muito bom e isso faz com que as empresas se movimentam pra poder trazer jogadores de volta pros seus jogos antigos ou até trazer jogadores novos pros seus jogos que estão no mercado atualmente, tá bom? Então gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bora finalizar aí. Bom galera, então é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal. Se você quiser me apoiar, você pode virar membro aqui no YouTube, você me ajuda demais com isso daí, tá? Me incentiva a continuar trazendo cada vez mais vídeos aqui pro nosso canal. Estamos fazendo lives diariamente aqui no canal do YouTube também, se você quiser acompanhar, assistir como um podcast durante o seu trabalho, qualquer coisa do tipo. Vem aqui no YouTube e vê. Se você estiver em live, deixa a janelinha aberta, ajuda a gente, só de você ficar ali escutando de fundinho alguma coisa do tipo, não precisa nem ficar conversando coisas desse tipo, você já ajuda a gente pra caramba também. Belezinha? Deixa nos comentários aí o que você acha que eles vão conversar nesse anúncio de temporada 4. O que vocês acreditam que eles vão falar a respeito? Vamos ter aquele debate saudável, como sempre. Beleza? E até a próxima, galera. Tamo junto e obrigado mais uma vez. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.